Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui é quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui é o vídeo de War Alliance, né? Vamos ver aí o que que rola Recebi alguns benefícios aqui pra vir já gastando 20 bandeiras, mas eu não sei o que que são essas Essas bandeirinhas aqui e hoje é pra falar referente ao Sniper, tá? Não sei se são insígnias que tem que gastar Só tá mostrando aqui, ó Ó, gaste 20 bandeirinhas amarelas Não faço a mínima ideia do que sejam essas bandeiras amarelas Não sei mesmo, mas já que dá pra abrir, ó, abrir já, ó Não gasta ouro e nem outras coisas ali Eu achei muito louco isso Aqui são 60 estrelas Não sei onde estão essas estrelas Se alguém souber o que que é essas medalhinhas, onde estão Me mandem aí, porque eu não sei Ó, aqui seria 30 moedas, né? Ó, você quer comprar o que falta? Ó, aqui, ó Seriam Estranho, eu não tenho Faltam 24 mil para essa ação Usando joias Mas eu nem tenho essas Essas bandeirinhas Provavelmente seria essa joia aqui, mas eu não vi sumir Mas vamos que vamos, né? É, eu tenho que completar algumas missões Eu acabo fazendo a missão aqui Apenas botando as estruturas, né? Então eu vou aproveitando aqui E vou criando o que for possível Inclusive, aqui, ó É, vamos tentar avançar Esse negócio aqui ele vai atirar automático, ó E o personagem não consegue vir para cima É muito engraçado Aqui a gente vai fazer isso daqui E aqui, beleza, ó Ele vai se aproximando Só que provavelmente ele vai querer bater em mim A gente vai fazer isso daqui, ó Colocar um bunker e já vai morrer, ó Morreu Não sei se o cara está com lag, sei lá Mas as estruturas valem muito a pena Opa, um bauzão de 12 horas, aí sim, hein? Então eu não estou tendo nem chances De usar o sniper Que eu queria mostrar para vocês, assim Mas vamos tentar, né? Quer ler o personagem? Vem para cima, que nem um maluco E se lascou Esse silo Que ataca o... Que ataca a base inimiga de longe Né? Que é uma estrutura muito forte, cara Eu não lembro o nome da carta Mas acho que é Morteiro ou Vermelho Alguma coisinha Ele ataca de muito longe Essa carta aqui é muito boa Vamos colocar aqui no cantinho, ó Ó, já vai tomar um ataque aqui E outro aqui, ó Já vai morrer, ó Já vai morrer, ó Ela morreu É um personagem que anda muito lentamente Ah, que ele é um barato Esses caras são umas comédia mesmo Falta mais algumas estruturas Vamos continuar aqui com o comando, né? Por ele andar rápido também Vamos ver o que dá pra fazer aqui Então já deixem o like aí Se vocês tem alguma dica aí pra falar Já me informem Ah, esse daqui é chapão Mas só pra ele não vir muito perto Já vamos dar no meio dele aqui, ó Ó lá, ó Já vai tomar Ó lá, tomou um tiro Tomou dois Matou meu personagem Matou meu personagem Como assim, cara? Sem noção, cara Muito engraçado isso Eu pego daqui, ó Vai morrer Um tiro, dois Muito engraçado, velho Não Ah, filho da Filho da mãe Oxe Capaz Ah, depois eu ponho Calma Uma florzinha do dia Muita calma nessa hora Tá muito eufórica Tá bom, pô Deixa eu Morreu Não precisa colocar daqui pra lá Fica ruim por causa do vento Não, é só Esse negócio que ele vai ficar O ventilador Vai sair o ruído aqui Você podia ter colocado aqui, ó Daqui pra cá, ó Aê Ah, você que queria? Quer com calor? Não, ele puxa o vento quente daqui Vai pra aí Faz tipo um tubo de ar Entendeste? Então, esse daí que eu tô tentando descobrir onde é Essa peça inocente Vamos terminar aqui o vídeo Falta só mais uma vitória Tive alguns problemas aqui Técnicos Vamos terminar aqui a luta E vamos que vamos, né? Vamos ver o que que vai rolar aqui nesse Nesse game louco aqui Mas a base é essa, galera Curta e compartilha Se inscreve no canal Deixa o like Deixa o seu comentário Vocês viram aí que Jogar com construção É um pouquinho chato Porque às vezes o cara vem Daí vai Daí some Só que você tem que saber o delay Como Eu tô jogando do Do computador aqui, cara Fica mais tranquilaço Assim, sabe? Olha aí, ó Acho que ele acreditou que ia conseguir, né, cara? Você jura, né, mano? Você ia conseguir certo aqui O caminho Olha lá Daí se atrai o boneco É muito engraçado fazer isso Ah, não acredito Vai morrer, ó É trouxão Aí vai vir o carrinho aqui Ah, não consegui pegar o carrinho, mano Tá achando que vai matar mesmo, né? Morreu Nossa, mano Que cagada Tinha que ter colocado mais pra trás O bagulho Roubeu, ó Morra Vamos fazer aqui Ela achou que ia pra cima dele mesmo Ai, carai Ai, carai Maluco Você tá Maluco mesmo Vou quebrar aqui, né? Vai morrer Inútil Morreu Ah, aqui pega, ó Morreu Escarabusa Escarabusa, velho Muito engraçado Escarabusa da sorte Sem chance Bom, galera Acho que é isso Fiz todas as missões Só não sei o que que significa Esse Não sei que não tinha Esse outro aqui Abrir já E tinha Não sei se isso daqui é um mérito Se é honra Alguma coisa Se é troféu Porque Olha lá Abrir já Olha Eu tenho 82 Vamos ver se sai os diamantes Ah, saiu diamantes aqui Tá certo Sai diamantes então, galera Bom, é isso Se você gostou do vídeo Curta e compartilha A gente volta Em futuras missões Infelizmente Eu não vou conseguir Passar hoje aqui Da liga Da liga de diamantes, né? Porque são 6 mil Só que falta muito Eu não jogo todo dia Mas é isso Então Até o próximo vídeo E fui Acho que deve estar bugado O desenho aqui Por causa do BlueStacks